Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Kaito, Maldição do Amor, música do Yuta, do Jutsu Kaisen. Nós vamos ver o Yuta brilhar provavelmente só na próxima temporada, né? Eu acho que nessa temporada ele nem aparece de novo aí. Não aparece nenhuma temporada na verdade, ele aparece no filme, depois não aparece mais, não sei se ele vai aparecer agora no final dessa temporada, de qualquer modo é isso que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso não é novo pra quem não assiste no canal, se inscreva aí, deixe seu like também que me ajuda bastante. Quanto a gente vai ter a meta de 20 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado a todo mundo que me seguiu, muito obrigado a todo mundo que continue me seguindo, tá bom? Tô querendo bater meus inscritos no meu canal secundário, que tá aqui embaixo na descrição, caso você possa, siga lá também, vai me ajudar bastante. E caso queira seguir em qualquer rede social minha, todos os links estão aqui embaixo, Discord, Instagram, TikTok, tá tudo aí. E link das minhas lives também, que eu vou botar em janeiro, tá bom? É isso e vamos assistir o vídeo. Letra e voz do Kaito, Kaito, Kaito Mainier, do Chaco Escultura, nome do Kaito. Edição Kuro, Kuja, Ziuma e Evo. Mix Master Tech. Instrumental Black. É isso. É isso. Tum, 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 bonitinho que tirou Eu te odeio muito Eu te odeio muito Chine Um baixo bonito Vejo eu te livrei de mim Que morte o sol cruel é o meu De mim vou te livrar Vejo eu te livrei de mim Que morte o sol cruel é o meu De mim vou te livrar Pode enxergar meus alheios De mim vou te livrar O meu poder O meu poder O meu poder O meu poder Onde é que vem Tanto poder júdios Dicas especiais E o teu rouco Com uma expressão vazia Não mais aquele garoto Se espalhar notícia Zelando o sartor o ganjo Agora é o teu mais forte Do alto escala uma hora Em dia o dia da dor E trazer a morte Pelo que fez Eu não acho que ficar em banho Não vai Vejo os olhos Garotinha Vai ser violenta Demais Eu prometi Que iria ser bem rápido Bem aqui Localizei o alvo Vejo um poder maior Até do que Satoru Gojo Nada pessoal Mas em hoje Tô de caçar Troco missão completa E o ditador E tá morto Ou pelo menos É o que tão pensando Eu te protejo no fim Porque você é importante pra quem É importante pra mim Acredite, eu te entendo muito bem Também fui jogado nesse mundo Sem de nada ser culpado O que que é caso Sou clona Te domine Eu te mato Essa parte do Eu não entendi ainda É porque o Yuta vai Caçar o Itadori Eu não sei porque que isso acontece E eu não preciso que me contem Não precisa contar nos comentários Não precisa Mesmo assim O que eu quero saber Porque tipo assim O Yuta aqui Ele já tinha matado o Ghetto Ele é aluno do Gojo Ele tá do lado do Ben E ele vem pra matar o Itadori Eu fiquei Até agora Todas as pessoas que aparecem Eu fico tipo Mas por que? Óbvio Deve ter sido uma treta ali Alguém fingiu que era alguém Sei lá Mas só quero saber como Música Todo o beat dessa música Junto com essas corradinhas de fundo Do constatizador Cara Que maravilhoso Que beat nojento Ele voltou Sua cabeça eu cortei E agora o morto Nunca me ama Que um monte de sol cruel é o mal Pode me envolver Pode enxergar meus olhos Não dá angústia Arruma o poder 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 Jújo Dicas especial Júta Okutsu Ele cantou Júta Okutsu mesmo Depois de ter cantado Júta Okutsu Talvez ele ache que é Okutsu Mas assim né Eu lembro que eu fiquei muito tempo Assistindo Júta Achando que era Satoru Gojou Que era G-O-J-O-U Não é Gojo G-O-J-O Gojo Gojô Não importa a pronúncia Mas achava que era Gojou Porque eu vi muito lá Com um no final né Besteira Só tô falando uma merda Qual que é Com relação a música O clipe tava incrível Lindo pra caralho Muito bem editado A música Como eu falei Todo esse beat Os sintetizos Ali E junto com essa Não tinha violino Tô aqui fazendo um violino Não tinha violino na parte ali Mas não era isso Umas cordinhas Pela música inteira Incrível Interessão do Kaito Muito boa A voz dele nessa música Inteira aqui Com esse Com esse autotune Assim específico né Nem toda música O Kaito bota esse autotune Na voz dele Nessa aqui Principalmente ele botou E eu acho que combinou Bastante Porque esse beat Da música Meio de trapzinho né Ficou bem legal Letra muito boa também Ele botou o nome de Maldição do Amor Que são de outras músicas também Mas ele Eu já ouvi algumas Outras músicas do Yuta Um bocado de músicas do Yuta Na verdade Aqui no canal Eu acho que nenhuma Tinha pego esse ritmo Assim Levada pra esse lado Sempre são músicas Ou mais pesadas Do tipo Por causa da Rica E a Pesadona Guitarrona e tudo mais Ou são músicas Bem melancólicas E românticas Né Essa aqui já foi uma música Mas a letra ainda Era uma letra A gente explicando toda a história Do Yuta As coisas dele com a Rica E tudo mais Contando a história do personagem Focado em personagem Essa música Mas com toda essa Desenvoltura Desse Desse beatzinho Não sei se são traps Necessariamente Mas ficou Maravilhosa Tá bom E é isso Caso de novo Pra quem não se assiste no canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Batemos a meta de vídeo Me inscrito no canal Aqui no final de ano Muito obrigado E sigam lá no meu canal O seu computador também Tá aqui na descrição Tô com a meta de bater Mil seguidores por lá Falta um pouquinho de nada só Caso queira virar meu do canal Tem um botãozinho aqui embaixo Que é o botão de virar membro A partir de 5 reais Pode me ajudar bastante Às vezes por exemplo Hoje eu tô gravando Tipo lá 15 vídeos Eu gravo os 15 vídeos Edito eles todos hoje Posto todos eles lá Então esses 15 vídeos Que são 3, 4 dias De vídeo no meu canal Ficam liberados Pra quem é membro Então um vídeo Que vai sair daqui Só há 4 dias Pra todo mundo Tá liberado pra membro Lá no meu canal Então caso você tenha interesse A partir de 5 reais 5 reais por mês Não é por dia Não é por semana 5 reais por mês Você vai ser antecipado Aos vídeos aqui do canal Tá bom E é claro Tem outras opções aqui embaixo De outros valores aí Dá uma olhadinha Caso alguma interessa Além dessa de 5 reais Caso que ele pediu Uma música perigida aqui no canal Tem duas opções aí Uma que é Você pode ir pra um super gostei Aqui no canal direto E tem a opção Que eu prefiro Que é por Pix É muito mais fácil Pro YouTube né Porque eles cortam Uma boa parte aí Da grana pra eles Tá bom E caso que ele me saiu Com a rede social minha Todos os links estão aqui embaixo Meu Discord Meu Instagram Meu TikTok Tá tudo aí Muitas minhas lives Como eu falei em janeiro A gente tá de volta aí Bonitinho certinho Tá bom É isso gente Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu